Falando sobre o anúncio feito pelo prefeito de Piuí, doutor Paulo César Vaz, sobre a instalação de mais 1.500 pontos de LED na cidade. Nós fizemos até o momento, eu tenho que anotar uma conta que eu estava fazendo, 1.950 lâmpadas trocadas para LED, lâmpadas antigas para lâmpadas novas, na iluminação de LED. Estamos fazendo um novo contrato, foi a publicação edital no jornal do São Francisco, dessa semana está lá a publicação, de mais 1.524 pontos de LED. Fizemos os pontos principais, as ruas de ligações, as ruas de transição do maior comprimento da cidade, e daqui para frente, até o final da minha administração, da nossa administração, eu irei pontuar bairro por bairro, não vai ser feito ruas específicas. E os bairros que serão contemplados nessa segunda etapa, desses 1.524 pontos, será Novo Piuí, o bairro Capoeiras, e aqui a Lágua de Trás como um todo. O Atalai, a Lágua de Trás, Morada do Sol, Cidade Nobre, Jardim Santo Antônio, todos esses bairros serão contemplados na nova iluminação de LED, que creio eu, agora só a parte jurídica, de análise e documentações, da empresa que vai ser feita a desundiada, que é a Zagonel, a empresa que fez a nossa iluminação agora até o momento. E nós ficaremos, na nossa cidade, nós temos, para as pessoas entenderem, 1.500 e 600 pontos de iluminação pública. Nós ficaremos, após a conclusão dessa segunda etapa, com praticamente 60% da nossa cidade em luz LED. E o que eu quero, o que eu desejo, não sei se darei conta de realizar, é chegar no final da administração em 2024, com 100% de nossa cidade em luz LED, em iluminação pública de qualidade para a nossa população. Nós estamos fazendo investimento nessa segunda etapa, na ordem de 1 milhão e 69 mil reais, então 1 milhão e 70 mil reais, para a troca dessa iluminação de LED, que atenderá a nossa população de Biuric. Além de proporcionar uma melhor iluminação, as lâmpadas de LED promovem uma economia de 30% em relação às lâmpadas atuais. Por isso, o prefeito foi questionado sobre o preço da taxa de iluminação pública. No entanto, o prefeito disse que não está previsto uma redução do valor por parte da CEMIC. Até o final dessa segunda etapa, vai ter 60% concluído. O nosso desejo é para que até o final do mandato, 100% esteja concluído. O que nós esperamos, até agora não aconteceu, porque tem que ser feito um cadastro. A prefeitura, junto à CEMIC, as lâmpadas que forem sendo trocadas, ela trocou, por exemplo, a rua de Santo Antônio, a Severo Veloso. Nós emitimos um cadastro para a CEMIC da troca dessa iluminação antiga, por vapor de sódio e por lâmpadas de LED. E esperamos, e segundo o diretor da CEMIC, uma economia na hora de 30%. A taxa de iluminação pública, ela é paga diretamente na CEMIC e retorna uma parte para os postos públicos. Não há uma previsão de redução dessa taxa de contribuição da iluminação. Mas o que vai acontecer? Você vai estar pagando com um serviço de mais qualidade sendo prestado à nossa população. Então, vamos lá.